Olá pessoal, aqui com vocês, novamente, o professor Ronaldo Friedel, do Programa de Treinamento e Tratamento Físico Funcional Personalizado, Rony System Multitraining, uma novidade no mercado da saúde. Hoje estamos aqui com o nosso Headmaster Trainer, o professor Luiz Barreto, e também com os nossos grandes amigos praticantes do programa Multitraining, a Eliane e o seu esposo, o Rogério. A Eliane e o Rogério estão treinando conosco há mais ou menos um mês, dois meses, né? Não faz dois meses. Não faz dois meses, estão no começo do treinamento e nos procuraram por questões de reabilitação músculo articular. E hoje eles estão aqui para contar para vocês como que eles estão se sentindo após esse breve tempo de treinamento. Tudo bem, Eliane? Como é que está? Tudo bem. Então, conta para nós aí como é que está se sentindo. Eu sou outra pessoa, né? Vai fazer agora dia 7 de julho, um ano que eu fiz a cirurgia no braço, né? Fiz túnel do garfo, fiz nervos, né? E eu não conseguia carregar nenhum celular e muito menos a minha bolsa na mão, né? Onde eu conheci o Ronaldo e o Luiz, né? E numa breve conversa a gente marcou uma aula experimental, né? Onde a gente veio fazer, convidei meu esposo para vir junto, né? E ali nós comecemos a fazer o treino, né? Treinar duas vezes por semana, né? Hoje, graças assim a vocês, né? A Ronaldo e o Luiz, eu consigo trabalhar sem sentir dor. Consigo carregar minha bolsa e meu celular, né? Sem sentir dor. Eu me sinto outra pessoa, assim. E exercícios que eu nunca imaginava conseguir fazer, hoje eu faço, né? E me sinto muito bem, assim. Tanto que a gente está querendo dar continuidade, né? Porque a gente se sente outra pessoa, assim. É muito, muito bacana. Aconselho as pessoas que queiram vir fazer o mal experimental, né? Porque é muito, muito bacana, é bem interessante. Que bom! Que bom! E sem contar também do teu problema de joelho, que te mandou o joelho já. Sim, é. Quando a gente começou a treinar, né? O meu esposo, ele sempre reclamava muito de dor no joelho, né? Eu também, depois, estava com dores no joelho e hoje, assim, eu... Nossa! Eu só tenho que dizer que é muito legal. Muito bacana mesmo. Bacana. Então, além da reabilitação do braço, cirurgia de síndrome de túnel de carbo e etc. Reabilitou também o joelho. Sim. E ainda tiveram um bônus de emagrecimento. Ah, sim! Aumento da massa muscular, correção postural e vários outros benefícios. Mais exposição para o dia a dia também, né? Exposição para andar, caminhar, para tudo. Perfeito! O Rogério, ele tinha um desvio postural bastante acentuado, de cifóis torácica. E agora já corrigiu, né, Rogério? Como é que você sentiu esse modelo? Eu sinto bem melhor. Até não vou baixar minhas costas e tal. Agora ficou top, né? Sinto mais nada. Que legal. Tá que é um guri. Então, você que está nos assistindo, tanto quem quer praticar o programa de treinamento, venha nos conhecer, venha fazer uma aula experimental. Mas não só você praticante, você profissional da área da saúde, médico, fisioterapeuta, educador físico, profissionais da área da saúde em geral. Venha conhecer esse programa de treinamento, único, original e levador, que trabalha tanto o treinamento físico, quanto o tratamento de reabilitações músculo articulares. Inclusive, hernias de disco, ok? Estamos no seu aguardo. Muito obrigado, Eliane e Rogério. Continuem sempre assim. Venham fazer uma aula experimental. Estamos no seu aguardo. Valeu! Forte abraço! Show!